Galera, já falei aqui no canal quais eram as 5 maiores raças do mundo. Você já viu? Vai lá no link e confere. Mas e as menores? Você sabe quais são? Como dito anteriormente aqui no canal, os cães variam em muito de tamanho. A diferença é tanta que às vezes parecem animais de espécies diferentes. E depois dos gigantes, chegou a vez dos baixinhos. Então, se prepara que agora é a lista dos 5 menores cães do mundo. Abrindo a nossa lista, temos o papilom, ou Spanion Anão Continental. E ele leva esse nome, pois a franja nas orelhas lembra uma borboleta. São muito inteligentes e adoram brincar. E apesar do seu tamanho pequeno, podem ser bons guardiões. O papilom pesa entre 2 e 4 quilos e podem chegar a 25 centímetros de altura. Esse cãozinho é extremamente brincalhão e companheiro. Chamam atenção por seguirem seus donos por toda parte, mas de forma silenciosa. E quando querem atenção, vão simplesmente te cutucar, sem muito escândalo. Pesam entre 8 e 14 quilos e medem 30 centímetros. O Boston Terrier é extremamente inteligente e adoram crianças. Apesar da sua cara de briguento e postura de marrento, são bem amigáveis. E se dão bem com qualquer um. Pesam entre 5 e 10 quilos e sua altura varia bastante. De 25 a 40 centímetros. Descendente dos poodles, Bichon Frise, significa cão de pelo encaracolado em francês. Um fato bastante curioso e engraçado da raça, são os chamados Bichon Blitz. Onde o cão passa por um surto intenso de energia. Esses momentos são curtos. E logo após passar a euforia, eles vão descansar como se nada tivesse acontecido. Igual o Thor aqui. Alguns chegam a medir 30 centímetros, mas eles não passam dos 9 quilos. E o grande campeão da nossa lista de menores cães do mundo é o Chihuahua. São muito carinhosos, mas às vezes eles esquecem o seu tamanho e querem bancar o cão de guarda para os seus donos. Classificado pelo AKC como cães de luxo, eles são muito comuns entre os famosos. E o que faz dele? O líder dessa lista são seus 2,5 quilos e um pouco mais de 20 centímetros de altura. E aí galera, curtiram o vídeo de hoje? Então deixa seu like, que é super importante. Comenta aqui embaixo para mim se você tem ou conhece alguém que tenha alguma dessas raças. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando sai o próximo vídeo. Eu estou aqui esperando para o próximo. Abraço! Abraço!